Fala família Forneto, eu sou o Marco Moletti e sejam bem-vindos ao nosso canal. E pra vocês que são apaixonados por pizza como nós, voltamos trazendo uma dica essencial. Alguma vez você chegou em casa querendo comer aquela pizza artesanal e descobriu que estava sem massa? Então essa receita é pra você, uma receita Forneto de pizza rápida. Pessoal, e é aquela coisa, a gente sabe que a pizza de longa fermentação é mais saborosa, é mais fácil de digerir, mas quando a gente não tem tempo e quer uma preparação mais rápida, essa daqui é uma ótima opção. E olha que maravilha que fica! Fica até o final pra saber o segredo dessa pizza que você pode fazer e comer no mesmo dia. Pra fazer nossa massa de pizza rápida, eu tô usando 500 gramas de farinha de trigo, aqui usamos a artesanália, que fica muito especial nas nossas receitas. Mas como essa é uma preparação de fermentação rápida, você pode usar a farinha que você preferir. 250 ml de água morna, 7 gramas de fermento fresco, 1 colher de azeite extra virgem, 1 colher de chá de sal e 1,5 colher de chá de açúcar. Comecei colocando a água morna em uma tigela grande. Adicionei o fermento fresco e juntei o açúcar e o azeite. Você pode substituir o açúcar por mel ou malte, também dá certo. Deixei o fermento dissolver completamente e adicionei a farinha e o sal. Misturando primeiro com uma colher e depois com as mãos até obter uma mistura homogênea e sem grumos. Uma dica aqui pra vocês. No meio do processo, adicionei mais 30 ml de água morna, já que usei a farinha artesanália e ela aguenta bastante hidratação. Lembrando que como é uma massa de fermentação rápida, não precisa se preocupar em ser uma farinha muito forte. Vai sentindo a sua massa. Sovei por cerca de 10 minutos em uma bancada até chegar em uma consistência mais lisa. E depois transferi ela pra uma tigela bem untada com azeite. Cobri com um plástico filme e deixei fermentar dentro do micro-ondas um copo de água quente ao lado. Esse truque é pra criar uma espécie de estufa pra massa. Entre 22 a 28 graus, ela encontra as condições ideais para obter uma boa fermentação. Deixei a massa descansando por uma hora dentro do micro-ondas fechado até ela dobrar de volume. Tá quase pronto, pessoal! Retirei a massa da tigela e estendi sobre a bancada untada com azeite. E fiz 3 bolas de 260 gramas cada. Mas se preferir sua pizza maior, pode fazer suas bolas de 390 cada. Deixei descansando por mais 30 minutos. Enquanto isso, coloquei a temperatura do meu forneto em 380 graus e cortei os ingredientes da minha pizza de mozzarella com calabresa. Bora montar essa pizza? Abri minha massa e dá uma olhada como ela ficou. Você pode abrir usando um rolo também pra facilitar. Usei uma concha de molho de tomate. Você pode encontrar a receita dele aqui na descrição do vídeo. Adicionei queijo mussarela e calabresa fatiada. Levei pro forneto por 2 minutos. E dos testes que fizemos com essa massa, descobrimos que o ideal é assar no forneto a 360 graus. Hummm... Olha só como ficou linda, pessoal! Nunca imaginei que em praticamente 2 horas e meia iria conseguir esse resultado. Espero que vocês tenham curtido e se inscrevam aqui no nosso canal pra acompanhar todas as dicas e receitas da forneto. Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!